Senhor presidente, eu me refugiei nesse cantinho aqui porque o barulho estava insurdecedor e eu tive que me refugiar aqui para poder ser ouvido. Eu quero cumprimentar o presidente Lewandowski, cumprimentar o presidente Dilma Rousseff, cumprimentar as senhoras e senhores senadores e, de forma objetiva e clara, presidente Dilma, eu queria ir direto ao assunto. Nós estamos aqui há horas conversando sobre pedaladas fiscais, edição de decretos, conversando sobre a legalidade e a ilegalidade desses fatos. Ocorre que estes fatos têm que se circunstanciar na sequência de fatos e dentro de determinadas circunstâncias. Você não usa pedalada se você não estivesse em dinheiro. É um remédio para a falta de recurso. Tanto é que os governos do PT, que foram quatro, alguns são observados do ponto de vista da prática de pedaladas, outros não, porque houve momentos de bonança e houve momentos de escassez de recurso. As pedaladas, portanto, foram um remédio usado para a escassez de recurso. O uso de bancos públicos como elementos antecipadores de recursos que a União não tinha, para que prioridades de governo não parassem. Como aqui foi dito, subsídio, por exemplo, para Plano Safra, Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas de governo. Muito bem. Resta saber se o remédio usado à pedalada era, como alternativa, a melhor e a legal. E se houve, dentro da crise de falta de recursos, alertas para o que poderia estar por vir. E aí é o que eu não quero me valer. De alertas que ocorreram, por exemplo, em julho de 2013, quando técnicos do Tesouro Nacional elaboraram um diagnóstico de 97 páginas sobre a situação fiscal e econômica do país, concluindo, aqui estão os relatórios, concluindo que, ao final de 2015, o Tesouro Nacional estaria com um passivo de R$ 41 bilhões na conta do subsídio em atraso, por ter concedido mais subsídios do que podia. Não tinha orçamento para fazê-lo. O prazo para um possível downgrade seria de dois anos, ou seja, era o sinal amarelo aceso. Isso é um documento da Secretaria do Tesouro Nacional. A contínua expansão fiscal na ausência de correções afeta a credibilidade da política econômica. Tudo isso consta de um relatório da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas, em janeiro de 2014, um documento da Coordenação Geral de Operações de Crédito do Tesouro Nacional fala a coisa que mais me preocupa. No item 1.4, não obstante as considerações para manutenção das metas fiscais estabelecidas, entendemos importante apresentar os valores do passivo existentes na COPEC e o cenário preocupante de contínua elevação desse passivo junto às instituições financeiras, tanto no ano em curso como nos dois próximos. Perspectiva sempre solicitada nas análises orientadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são esses dois e qual era o cenário preocupante? Eu passo a ler. A partir de 2011, o crescimento é contínuo dos recursos de supostas pedaladas. Em 2011, foram 10 milhões de saques contra os bancos públicos. Em 2012, 15 milhões. Em 2013, 30 milhões. Em 2014, 55 milhões. Em 2015, 60 bilhões de reais. O crescimento do volume do débito junto aos bancos públicos é apenas parte da ponta do iceberg de um fato maior. Em 2011, a dívida bruta do País estava em 55% do PIB, ou 2 trilhões. No final de 2015, a dívida apurou para 66% do PIB, ou cerca de 4 trilhões. Como o meu tempo está acabando, eu quero fazer direto a pergunta. Suponho que V. Exª conhecia estes números. Por que, como gestora-chefe do País, não antecipou providências, atendendo a recomendações do Tesouro e do Tribunal de Contra da União, que lhe evitariam mandar para o Congresso proposta de ajuste fiscal que teve o claro objetivo de legalizar decretos sem cobertura congressual? É a pergunta que faço a V. Exª. Agradeço, Sr. Senador Agrippino. A palavra é com a Sra. Presidente. Sr. Senador Agrippino. De fato, eu aqui estou sendo julgada por duas questões. Decretos de crédito suplementar, que eu creio que fui bastante exaustiva ao responder o nobre senador Reguff. Então, não podemos aqui, senador, misturar uma coisa com a outra. O senhor vem falando de plano safra. É isso que está em questão. Pois bem, senador, toda alegação da acusação é que plano safra é operação de crédito. Toda acusação, toda a opinião da acusação, pelo menos a que está nos autos, considera que os decretos feriram a Constituição porque são operações de crédito. E é vedado, os decretos não, desculpa, o plano safra. E é vedado ao governo federal estabelecer relações de operação de crédito não autorizadas pelo Congresso com bancos públicos. É isso que é a questão. Ora, senador, primeiro, a conta do senhor é muito estranha, porque o TCU apurou um valor de R$ 55 bilhões ao final de 2015, como sendo todos passivos pendentes. Se a gente for somar os dos senhores, deve dar uns R$ 200 bilhões. Foram R$ 55 bilhões o que foi a estimativa do TCU. E foram pagos, senadores, foram pagos. Por que? Esta é uma questão que, havendo autorização, se paga. O que acontece com essa questão do plano safra? Se vocês não concordam comigo, eu quero citar algumas instituições que afirmaram ao longo do processo que não é operação de crédito. Um, todo o corpo técnico do Ministério da Fazenda, do Planejamento, da AGU e da Casa Civil. Aliás, vale lembrar que a Secretaria do Tesouro afirmou isto em nota elaborada após o meu afastamento, não foi antes, foi após o meu afastamento, dizendo que não é operação de crédito. O Ministério Público do Distrito Federal disse que não é operação de crédito. E se vão criminalizar a Presidenta da República no ano de 2015 e que criminalizem todos desde 2000. Os auditores da Serur, do TCU, cuja opinião foi ignorada pelo comando daquela instituição. Grandes especialistas na matéria, como Heleno Torres, da UFMG, Carlos Nascimento, da Universidade de Pernambuco e Ricardo Lorde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para citar alguns. Essa questão, senador, se é ou não a operação de crédito, é no mínimo controversa. A lei de 92 estabeleceu que tratava-se de subvenção, que a União faria ao Banco do Brasil. Por que não é operação de crédito? Porque a União não toma nada emprestado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil empresta produtores. O que nós fazemos é a equalização dos juros. Nós pagamos a diferença entre o juro de mercado e o juro que o Plano Safra estipula, após ouvido o Conselho Monetário Nacional, estipula para as respectivas operações em que o Banco do Brasil vai ter com os produtores rurais. Neste processo, há diferenças em relação ao tamanho dos produtores, ao pagamento em dia dos produtores, há várias questões relativas aos produtores. Não é uma trivialidade apurar-se e pagar-se. Ao longo desse processo, eu estou me referindo agora à declaração do Ministério Público Federal. Ao longo desse processo, desde o momento em que esta lei autorizou esse procedimento, uma lei de 1992, eu posso até pegar um número para o senhor, ao longo desse processo, ninguém, nem o TCU, nem ninguém do Congresso questionou se o processo seria esse. Porque se questionasse, teria havido um processo do TCU e a operação teria sido interrompida. Esse processo começa a ser questionado em abril de 2015. Como são R$ 55 bilhões e a suposição é que o TCU gostaria que nós pagássemos R$ 55 bilhões à vista e que nós vivíamos uma situação de queda da arrecadação, nós entramos com pedido de reexame junto ao TCU. O TCU só decidirá em definitivo sobre a matéria em dezembro de 2015. Neste momento, o governo faz uma pergunta ao TCU sobre as condições pelas quais, a partir daquele momento, nós não só deveríamos registrar isso que a lei dizia que era uma autorização de subvenção da União por meio do Banco do Brasil. Perguntamos, devemos registrar e por que não registraram antes? Pergunta o TCU, não registramos antes porque a metodologia do Banco Central não considerava isso nem tão pouco dívida, nem tão pouco impactando o resultado primário. Aí perguntamos, podemos pagar parcelado? O TCU levou um tempo para responder e nós achamos que essa seria uma nova controvérsia. e preferimos, senador, pagar integralmente o passivo. Nós pagamos, na verdade, esses 55 mais 16, totalizando R$ 71 bilhões. O que que eram os 16? Era o devido, neste momento, pelo ano de 2015. Acredito, senador, que este processo foi mudada a interpretação dele, o que não pode acontecer retroativamente. Não é possível que uma coisa venha sendo feita por todos os governos e que um belo dia o TCU diga. Não é possível continuar fazendo. E isso significa voltar para trás e não, a partir daí para frente, não pode fazer. Eu não tenho como voltar atrás e impedir que todos os atos praticados anteriormente sejam cancelados, eles não serão cancelados. Então, senador, esta foi uma discussão controversa. Ela não foi uma discussão tranquila, não era certo que era para fazer assim. E nós entramos com o pedido de reexame. Eu não concordo, senador, que se misture nesta questão que nós estamos discutindo, outras questões que não estão pendentes. Porque se nós vamos discutir as outras questões que não estão pendentes, a gente, para esse julgamento, discute essas questões e volta para o julgamento. Porque o que tem de ser decidido é se essas, primeiro, ao contrário do que dizem todos esses, incluindo o Ministério Público Federal do Distrito Federal, se é, se foi com dolo, se foi porque de repente nós acreditamos que era assim, ou se essa era praxe e que mudou no meio do jogo. O que nós afirmamos da defesa é que mudou no meio do jogo. Mudaram a regra do jogo quando estava no segundo tempo do jogo. E aí, querem que a gente volte atrás, não só para o primeiro tempo desse jogo, mas para o primeiro tempo de todos os jogos que anteriormente aconteceram. porque este não é, repito, não é um processo simples, tanto é que depois de muita discussão, nós demos, chegamos a um acordo. Daqui para frente serão seis meses para ter a proposta de pagamento. E aí, tendo a proposta de pagamento, são cinco dias para pagar. Essa que foi a alteração. E isso, repito, começou em abril de 2015, essa discussão, nessas condições que eu estou dizendo. Não é eu que só falo. Falo das perícias, falo dos especialistas. Agora, além disso, além deste fato, tem um outro fato muito importante. Não há retroatividade. Não há, por qualquer consideração legal correta. Então, se é daqui para frente, que seja daqui para frente. Quero lembrar que, daqui para frente, nós saudamos todos os passivos, todos os passivos pendentes. E isso, senador, no momento de maior dificuldade fiscal. Não era um momento de grande e de enorme margem de manobra fiscal. Não era. E mesmo assim, nós pagamos. Se fosse esse o entendimento passado, por que não pagaríamos quando havia melhores condições fiscais? Esta é uma questão que tem de ser analisada com a maior seriedade possível, porque ela integra a acusação. Eu sou acusada de duas coisas aqui. Três decretos e as operações do plano Safra, como sendo as chamadas pedaladas fiscais. E o mais interessante nessa história, senador, é que não há. A perícia diz, todos dizem, um ato meu, porque a lei não mandava que assim fosse. A lei autorizava o Ministério da Fazenda, a partir do Conselho Monetário Nacional, a operar essa questão. A partir do momento em que não tem um ato meu neste processo, inventaram algo absolutamente kafikiano, que era a minha relação com o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin. Diziam que a prova que eu participei era que não sabiam quando começava o Arno Augustin e quando eu começava. Nós éramos siameses. Ocorre, senador, que tem aí uma profunda falha nesse processo. Até porque talvez ele tenha sido feito com um impulso no sentido de me condenar. Qual é a falha? É que o Arno Augustin, senador, tinha deixado o governo em dezembro de 2014. Tinha assumido a secretaria do Tesouro, o Santivi. Portanto, senador, nem a acusação foi capaz de reconhecer esta questão fantástica, que é a minha relação com, não com o Arno Augustin, mas com o Santivi. Eu estou sendo acusada de ser amiga do Arno Augustin no momento em que ele não era mais secretário do Tesouro. Beira ao mais completo e integral absurdo. Muito obrigado, senador. Agradeço a senhora presidente.